Olá pessoal, nesta videoaula eu vou mostrar para vocês como fazer a inscrição na nuvem OnDrive. No Moodle tem um link para o endereço OnDrive alunos professores da UTF-PR. Então, clicando naquele link, você será direcionado para esta página, que é uma parceria que existe entre a Microsoft e as universidades, que é o programa do Office 365 Online. Aqui, você vai digitar o seu e-mail institucional e, em seguida, seguir. Ele vai te redirecionar para esta página, onde ele pergunta se você é aluno ou se você é professor. Então, você vai utilizar o seu login como professor. Na próxima página, nós temos ali um pequeno cadastro, onde você vai preencher o seu nome, sobrenome, criar uma senha. E, naquele e-mail institucional que você registrou, ele vai enviar um código. Esse código pode demorar mais de alguns minutos. Então, quando eu fiz a minha inscrição, praticamente esse código chegou seis horas depois. Então, você vai inserir o código de verificação aqui, enviar esse código de verificação e clicar em iniciar. Clicou em iniciar, pronto. Nós já estamos na nuvem, já foi criado o seu login. Então, ele vai dizer que o seu OnDrive está pronto para uso. Clicando aqui, nós vamos direto para a nossa nuvem no OnDrive. Que aí, a partir daqui, ele é muito parecido com os demais nuvens que eu já mostrei. O diferencial. Quando você faz o seu login utilizando o seu e-mail institucional, nós temos como espaço de armazenamento 1TB. 1TB de espaço para armazenamento. Essa é uma grande vantagem em relação às demais nuvens, que nós temos no máximo 20GB. Quais as vantagens desse OnDrive? Então, o OnDrive, ele te dá a nuvem. Então, se o seu login for o login institucional da universidade, você tem direito a 1TB. Mas, junto com esse seu OnDrive, acompanha o pacote Office 365. Online, você pode utilizar o Word, o Excel, o PowerPoint, a sua capacidade de armazenamento 1TB. Caso você não utilize o seu e-mail institucional, você terá direito, no primeiro momento, a apenas 5GB. Como as demais nuvens que eu já mencionei lá atrás. Até um pouquinho menos, ok? Dentro dos aplicativos do OnDrive agora, então, lá embaixo, na página principal, ali onde estão os arquivos de sua nuvem, lá embaixo, olha, obter os aplicativos do OnDrive. Então, dentro dos aplicativos do OnDrive, ele vai te redirecionar a uma nova página, onde você pode baixar o arquivo OnDrive para o seu computador. Para quê? Para que ele crie um diretório e tudo que você inserir nesse diretório, automaticamente ele vai sincronizar com a sua nuvem. Ou, quem já trabalha com o Windows 10, ele já tem esse OnDrive previamente instalado no computador. Basta você redirecionar esse OnDrive para o seu login institucional e iniciar o OnDrive. Então, tudo que estiver dentro dessa pasta do OnDrive, automaticamente ela será redirecionada para a sua nuvem. E sempre que esse OnDrive estiver sincronizado com o seu computador, vai aparecer aqui na barra de tarefa, veja, nesta barra de tarefa, um símbolozinho de uma nuvem, dizendo que o seu OnDrive ou ele está atualizado ou ele está atualizando. E para você acessar esta pasta, você pode vir diretamente aqui, olha, na sua barra de tarefas do Windows, ele tem aqui um iconezinho, OnDrive. Clicou em OnDrive, vai aparecer aqui o seu diretório. Veja, OnDrive, tudo que você tiver na pasta, vai estar no seu computador. E aqui ele vai estar dizendo o que já está no seu computador e o que está apenas na nuvem. Então, o que estiver em verde, aqui, olha, esse símbolozinho em verde, já está no seu computador. E o que tiver o símbolozinho de uma nuvem, ele está apenas na sua nuvem, não está no seu computador. Ele não está ocupando memória no seu HD. Bem, aqui também, dentro da sua pasta da nuvem, você pode criar uma nova pasta, criar uma nova pasta, criar um documento Word, criar um documento Excel, criar um documento PowerPoint. Ou, você pode inserir um arquivo para dentro da sua nuvem, fazer um upload, carregar um arquivo para dentro da sua nuvem. Se você já tiver um arquivo para dentro da sua nuvem, você pode fazer um download. Então, clicou no arquivo, vai aparecer aqui a opção abrir o arquivo, compartilhar, baixar, fazer download, mover este arquivo ou excluir este arquivo. Uma ferramenta muito útil dentro do OnDrive é a ferramenta de compartilhamento. Veja, você selecionou seu arquivo e pediu para compartilhar, veja que ele vai criar aqui, olha, um link, como eu já mostrei nas demais nuvens. Ele cria um link, você vem aqui no link, certo? Você pode enviar o link por e-mail à pessoa ou você pode clicar aqui, olha, no link. Veja, ela vai lhe dar um endereço, um endereço, copia esse endereço. E aí, se você estiver utilizando um PowerPoint ou um documento do Word, por exemplo, ou um documento do LibreOffice, enfim, qualquer que seja o seu documento, olha, observe, qualquer que seja o seu documento, você pode colar este link, pronto. Então, sempre que a pessoa entrar nesse endereço, ela será redirecionada automaticamente para o seu arquivo, ok? Beleza, pessoal? Até a próxima!